Oi filho, eu abro a porta, só quero falar com você um negocinho aí. Eu também, eu também. Não faz isso. Batista, não tranca, não tranca. Abra a porta. Filho! Para, para vocês dois, para! Você lembra alguma coisa de ontem? Hoje a gente tem um companheiro novo aqui, estou muito feliz. Seja muito bem-vindo, Batista. Eu não entendi direito o que é que é para falar. Minha mulher falou que eu bebo e fico um pouco bruto com o meu filho. Agora come a porra da batata! Não, Batista, que isso é porque... Pegue e vai colocar aqui de novo! Não dá não, meu irmão, tem que sair de casa. Não dá mais para morar com esse maluco, não. Ainda essa parada que você está fazendo aí, meu irmão? A parada é crasca, não é para qualquer um, não. Caralho, mas é muita doideira isso aqui para mim, velho. Você tem hora para a aula hoje? Tudo bem, que para quê? Tudo bem, que para ganheiro. Parece que você está ficando cada dia mais forte. Você deveria achar bonito. Se gostassem de músculo, eu tinha que casar com pedreiro. O que é que você acha da sua filha namorar um tatu? O rapaz é ótimo. Você é a mulher que eu quero casar. E aí, milha? Você sabe que eu tenho namorado? Você ainda está casado. Faça um tinteiro aqui sozinha, sem ninguém, cuidando da sua irmã. Você e seu pai parecem dois animais. Você tem que batalhar pelo seu futuro, minha filha, porque a sua querida vai estar em nada. Sempre assim, eu não aguento mais, mãe. Se eu ficar em casa mais de um dia, você acha que eu mato meu pai. Agora você tem que ser ganho nesse time, entendeu? Você está vendo? Agora o tio vai só passar, agora só, mais pouquinho no seu dente. Não é o meu limite, Maria. Chega! O que você sabe que essas coisas acontecem? Pra fortalecer a família. O que você sabe que isso fala é isso?